Música Amor, chegou o mensagem, você vai bebendo? Não, ninguém não, mas a menina fala o mensagem mais ou menos. Amor, estou com dor de barriga e vou no banheiro. Tá bom. Oi menina, você estava perto dele, né? Aqui, não esqueça os compromissos de hoje não, viu? Naquele motelzinho lá de sempre, viu? Toda a gente esperando você, te aguarda, viu? Tchau! Meu amor, você acredita que ela que você mandou mensagem estava do lado dele, seu louco? Deixa eu te falar, não precisa se preocupar, viu? Hoje eu sou toda sua, estou toda, toda aqui, só te esperando. Vou arrumar aqui, daqui a pouco eu te encontro, viu? Beijo! Ai, estou prontinha, viu? Nossa, estou doida para ver ele. Falei, sei que desculpa que eu vou dar para o meu marido. Ah, mas eu vou com certeza. Ai, deixa eu passar esse perfume aqui que ele me deu, nossa. Adoro esse perfume. Hum, não aconteceu. Ai, já sei a desculpa, eu vou dar para ele. Ué, amor, onde você está indo desse jeito? Toda arrumada, toda linda? Bom, amor, esqueci de te falar. Nós marcamos, eu e as meninas marcamos o aniversário de Camila lá na base, hein? É só uma coisinha rapidinho. Aí eu tinha esquecido de te falar. Ah, então tá bom, eu vou arrumar para a gente ir, tá? Não, não, amor, é só as meninas que vai estar lá. Como é que você é de homem lá no meio daquele mundo de mulher? É só nós, é só, amor, com fraternização entre amigas, só para comemorar o aniversário da Camila. Nossa, amor, que perfume cheiroso é esse? Nem para mim você coloca um perfume tão cheiroso desse, ué? Nossa, amor, agora eu não vou poder usar minhas coisas, não. É um perfume novo que eu comprei recente. Nossa, não precisa se preocupar, viu? Não vou demorar, não, tá bom? Tchau. Tá, então tá. Nossa, deve estar acontecendo alguma coisa com essa mulher, não é possível. Ela sai sem mim, nunca sai sem mim, que estranho. Ah, não, vou passar a saber. Tem alguma coisa errada, não sei. Fazer o quê, né? Acho que vou ter que trabalhar um pouquinho. Nossa, a mensagem é agora da Gabriela? Nossa. Oi, Claudio. Não sei nem como te falo isso, mas como você é meu amigo, eu vou te contar. Eu vi a Nicole dentro de um carro branco, dentro de um dentro de um motel, e ela estava com o cara beijando ele. Eu sinto muito, nossa, eu não sei nem o que eu te digo. Eu vou te mandar. Foto aí. O quê? O carro dela mesma entrou num motel? Caraca, velho. Eu não acredito que ela fez isso comigo. Eu sabia que tinha uma coisa errada. Quando eu vi, ela saindo daquele jeito, toda perfumada. Nossa, velho. Não, não acredito. Dez anos de casado, ela foi fazer isso comigo. Jogou nosso casamento por água abaixo. Uma situação dessa, cara. Não, não, não acredito. Não, eu vou... Ela vai ver quando ela chegar. Ela vai ter uma bela surpresa. Para ver a continuação dessa história, curta e compartilhe esse vídeo. Tchau. Tchau.